Vou contar uma história de um artista europeu Um grande pintor, também professor Nasceu no século XIX, morreu em 57 Ele se chama Lázar Segal Tinha um filho Maurício, que nasceu em Berlim E vier ao Brasil, quatro anos depois Ao negarem ao Brasil, suas culturas uniram Brasileira, europeia, onde fez obras e tênis Ele fez várias, ele fez várias obras Ele fez como a aldeia russa e o eterno Caminhante ele fez Ele fez várias, ele fez várias obras Ele fez como a aldeia russa e o eterno Tinha um filho Maurício, que nasceu em Berlim E vier ao Brasil, quatro anos depois Ao chegar ao Brasil, as culturas uniram Brasileira, europeia, onde fez obras e tênis Ele fez várias obras e tênis Ele fez várias, ele fez várias obras Ele fez como a aldeia russa e o eterno Cabinhante ele fez Ele fez várias, ele fez várias obras Ele fez várias, ele fez várias obras Ele fez como a aldeia russa e o eterno Cabinhante ele fez Ele fez várias, ele fez várias obras Ele fez